Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a descoberta do Brasil ou será que foi tomada? Existe uma dúvida, será que o Brasil foi descoberto ou tomado? Vou retomar esse tema nessa videoaula para explicar o seguinte Essas duas análises estão corretas, mas tem que ser interligadas em algum aspecto O Brasil foi uma conquista do ponto de vista territorial e uma descoberta do ponto de vista político Porque aqui nessas terras não se conheciam por Brasil, mas pelos territórios nativos A historiografia tradicional ensina que Pedro Alves Cabral estava tentando descobrir um novo caminho para as Índias Mas será que foi dessa forma? O tratado de Tortesilha questiona isso, porque eles já sabiam que aqui haviam terras E negociou as possessões de terras com o reino hispânico Negociação essa que eles mesmos não respeitaram e adentraram o Brasil para o interior Tornando as fronteiras que são hoje o Brasil O maior país da América do Sul E um que conseguiu manter a unidade política Um dos pontos positivos do Império Lusitano no Brasil E ocorreram duas teses do porquê essa terra chamou o Brasil A priori, eles chegam ver um monte E como era a semana da Páscoa, deram o nome de Monte Pascual Chegaram na terra, viram índios todos nus Alguns hostis olhando para eles E percebeu que a maior riqueza ao longo do tempo do processo de colonização Que tinha era o pau-brasil E ofereceram puxingangas e todo tipo de utensílios Que os índios não conheciam em troca do pau-brasil Pau-brasil este que era uma madeira nobre E que produz uma tinta que até hoje é apreciada na Europa E por várias partes do mundo Essa madeira deu origem ao nome do Brasil Segundo a versão oficial Há outra versão que eles acharam que Os índios que aqui viviam eram pertencentes da sociedade do Rai Brasil Algo que não tem muita vazão científica Porque não tem documentação que corrobora com esses elementos Dessa forma que Espero que tenha explicado de forma satisfatória Essa questão de descoberta e conquista Por que o Brasil ganhou o nome do Brasil E todas as questões pertinentes Se ficou alguma dúvida Comentem De like ou dislike De sugestões Algumas que eu até estou vendo Porque Alguns estão falando que O som da minha voz está Parecendo que eu gaguejo Mas é o problema da questão De eu não ter uma aparelhagem Apenas gravo com a própria câmera Câmera essa que eu tenho que segurar Porque Momentaneamente Eu não tenho Tenho Um pedestal para Sustentar a câmera Em questão Espero que vocês tenham gostado E falou Oh